E cerca de 800 mil estudantes participaram hoje da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica em escolas de todo o Brasil. Cada aluno fez uma prova com 7 perguntas de Astronomia e 3 de Astronáutica. Quem tiver as melhores notas vai representar o Brasil na Olimpíada da América Latina e também na competição internacional.